É! Tem noção do que é isso aqui? Isso aqui é Rio de Janeiro. Pra ser mais preciso, São Gonçalo. O Porto da Pedra. Tá rolando ensaios. Vou passar pra vocês um pouco o que tá acontecendo aqui. É o que eu falo pra todo mundo aí na Bahia. A gente vê pouco, mas se diverte. Se diverte muito. É bom pra todo mundo. É gostar do que é bom. Onde eu fornei noharia, Não brilhou. Com a nossa liberação. É beleza. Boa vida e sua cruz é beleza. É beleza. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL